Amar, viver, malhar, do jeito que gostar. Malhar o físico, seja numa caminhadinha básica, pedalando uma magrela comprada na Black Friday, torneando o corpo na academia, ou nadando contra as correntezas do individualismo. Malhar o pensamento, lendo o amor de Platão, um cordel de patativa do açaré, eu tenho um sonho de Martin Luther King, as epopeias de Ernest Hemingway, ou arrancando da mente as páginas do preconceito. Malhar a educação, dizendo por favor, pedindo licença e perdão quando falhar, cumprimentando as pessoas com um sorriso, cultivando a gratidão, plantando uma árvore e cuidando do próprio lixo, ou desgrudando os olhos da tela do smartphone para conversar com a pessoa do lado. Malhar o amor, visitando pessoas doentes, doando alimento a quem precisa, escutando o que o outro tem a dizer, presenteando quem admira, dando agrados a si mesmo, cultivando a doçura ao lado de alguém especial, entendendo que nem todos os dias são bons, que é preciso respeitar o tempo, o espaço e a individualidade do outro, descartando a banalização do eu te amo, ou exercendo o diálogo e a verdade, pois sem eles nenhum amor se sustenta. Malhar o sossego, curtindo a viagem, um passeio, um tour pelos parques da cidade, pescando num recanto com a família, fazendo trilha, luau, batendo um papo com os vizinhos na calçada, apreciando as estrelas e a lua, ouvindo apenas o canto do canário e o silêncio da chuva, ou evitando o nocivo barulho excessivo. Malhar o respeito, aceitando as escolhas alheias e quem pensa diferente, resolvendo os problemas com diálogo, conversando educadamente, respeitando os lugares reservados a idosos, pessoas com deficiência, gestantes e mães, agindo com honestidade e lealdade, e não maltratando os animais e as pessoas. Malhar é saber espantar o estresse, o mau humor e a depressão, liberando as sensações geradas pelo quarteto da felicidade, endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Malhar é, sobretudo, um ato de amar. Uma crônica de Marcos Gomes.